Tira essa barba aí, Caíte Sua barba? Tá parecendo os peitinhos do meu saco Ó, pipipipa, popó Deixa a minha barba, mano Só de raiva também não vou tirar nada não, entendeu, cara? Uau, uau, uau Mais um analisando Ai, maluco Como vocês estão, galera? Tudo bem com vocês? Estavam com saudades? Essa série é maravilhosa Em que eu analiso o canal dos meus inscritos Né? Na maioria das vezes É um canal ruim Pra caramba, né? Mas né? Dois anos de analisando Quantos dias tem dois anos? 730 Eu sou o rei da matemática, me respeita aí, pô 730 dias E ainda estamos no episódio Ainda estamos no episódio 34, né? Só apareço nesse canal quando eu for a namorada do Kaique Rei das capivaras africanas Estados unidenses Vamos ver isso daqui Que não tem nem banner no canal Bacana Começamos bem É uma capivara com óculos Imagina os vídeos, cara Como acessar o Google Como ter um PC gamer Como colocar uma uva Como ligar seu computador Como levantar do sofá Como sentar no sofá Esse é um dos piores canais Que eu já vi aqui Mas que bosta é Como pôr suco de uva na xícara Ah, vai tomar no seu... Se o Kaique analisar meu canal Eu acordo minha mãe gritando Kaique Flex é lindo Vai dar bosta Cara, você tá maluco? Deixa sua mãe dormir aí, velho Sua mãe merece dormir? Já tenho filho bosta Igual você Afoguei meu tablet na água Passei dos limites Passou dos limites mesmo Só tem vídeo doido Simplesmente agora Eu vou pegar o meu tablet Como vocês vão ver Eu vou pegar ele aqui rapidão Aí eu já já volto com vocês Oh, oh, oh Ah, puxa Tô caralho de medo Caramba, hein, velho Tá vendo esse buraquinho aqui? Não sei se vai dar pra focar na câmera Carregador O botão 1, 2, 3, 4 Já era Caralho Ai, minha vida Caramba Eu quero pegar um pouco aqui Mano, o que que o YouTube se tornou? O moleque pegou o tablet Ah, eu vou fazer um vídeo aqui Colocando meu tablet na água Eu espero que sua mãe tenha visto esse vídeo Pra você se ferrar bastante, cara Mas só tem vídeo bosta Ô, Gabriela Quer vídeo bom? Vai no canal do Lucas Neto Pô No dia que o Kaique reagir no meu canal Eu dou a bunda Da hora que o nome dela é Kaique também Ô, Kaique Vamos honrar aí os Kaiques, né? Não é só a bunda, cara Tem que dar o ouvido também O umbigo Estou grávida E ele quis abortar Que isso, cara? Eu tô aqui trabalhando E eu resolvi trollar o Kaique Falar pro Kaique que eu tô grávida Eu tô aqui no meu serviço Por isso que eu tô falando baixo Já cumpri o teste Fui na farmácia Vou mostrar pra vocês o teste Eu quero ver a reação desse menino aqui do teste Sol! Vamos parar de brilhar no meu vídeo Ô, Sol Deixa eu gravar meu vídeo Tá, fechei a janela aqui Bora continuar aí, né? Paramos na trollagem da grávida, né? Eu tô grávida Ai, ai As ideias Olha lá, velho Vai ter um... As ideias Eu também não quero ter um filho Se você não quer Eu não quero A gente se combina demais Então a gente vai lá e aborta Então faz assim, Kaique Segue sua vida Ou seja minha Agora, uma coisa Que não faz parte de mim É eu correr dos meus problemas Se os problemas Vêm até mim Eu preciso enfrentá-los Ué, enfrenta só eu Quem garantiu esse filho é meu? Não, primeiro de tudo Kaique que vai dizer É sério, velho É sério Parece que eu tô assistindo o Ratinho, o João Kleber, velho Que que é isso, cara? Ó a câmera ali, ó É trollagem Pode ajudar Não, deixa aqui, ó Que até a prova Só isso Olha aí a câmera É uma trollagem Só isso Tá bom Deu treta Deu treta Gente, eu sou a única pessoa bonita Que vê o canal do Kaique É tão bonita Que não tem nem foto Me engana Que eu gosto Analisa meu canal O meu canal pode ser ruim Acho que O Naruto pode ser duro às vezes Vamos ver o canal do Enquanto você dorme Enquanto você dorme Cara O design do canal Na minha opinião Não tá legal O seu primeiro vídeo foi há um mês atrás Você deve tá começando Tal, beleza É normal Mas senta ver uns tutoriais aí De Photoshop Umas paradas aí no YouTube Cara, YouTube Tem tutorial até pra você Cortar a unha Será que tem? Tô falando, cara Como cortar as unhas Dos pés corretamente Tem tutorial de tudo, velho Então vê uns tutorial aí De Photoshop Pra você melhorar esse banner E as tambes também Demorou? Desafio dos 2 litros Água Essa carava aqui Tem 700ml Então provavelmente Vou precisar Beber 3 Pra dar 2 litros E 100 Ai, ai Eu tô mostrando a merda Que vídeo da hora, né, velho Ele bebendo água Caraca Caraca Muito legal, velho Na boa, mano Ai, que da hora Vai tomar banho, maluco Isso pra mim nem é desafio, cara Analise meu anal Please, nigga Nielzera Vamos ver o canal desse cidadão Vídeo aleatório Muita zoeira Os caras começam o vídeo no banheiro Obrigado, moça Da hora Tá entrando aqui no mercado Tem uns produtos de luxo aqui, ó Mas é tudo prob Vamos ver o valor do pneu O que que eu preciso Ixi, Maria Não, vamos olhar o preço Não, eu preciso comprar um pneu, pô Eu acho que eu posso comprar um por mês Será que tem Wi-Fi? Daqui 4 meses eu completo Será que tem Wi-Fi esse pneu? Wi-Fi Aqui, ó, Wi-Fi Wi-Fi Não falei, eu vi isso aí Aí o Wi-Fi Achei parecido O que você faz? O pneu tem Wi-Fi? Vamos gastar um perfume Você não ia tomar, né? Tá É um vídeo que você gravou Zoando com seus amiguinhos aí, né, cara? Pô, achei da hora Eu gosto de vídeo assim Porém, você ficou 9 meses 8 meses Sem postar E voltou agora, né? Então continua postando E não para de novo Porque senão não vai dar em nada Cearense Gamer Analisa aqui o meu, ô louco Nossa, olha essa intro, cara Não, só pra botar uma Uma coisa deformada Horrível dessa Não coloca, pô Cara, é um vídeo de 37 minutos De gameplay Com uma música Você colocou a mesma música 37 minutos Velho, quem vai assistir isso? Primeiro que na minha opinião É chato 37 minutos De gameplay com música E ainda com uma música só? Eu vou ficar louco, cara É uma tortura E esse foi o vídeo, galera Muito obrigado Por você aí ter assistido Caso você tenha gostado Não se esqueça De deixar o seu like Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito, cara Porque cada inscrito conta Tamo rumo a um milhão aí E caso você queira Que eu analise seu cara É só comentar algo legal aí embaixo Demorou? No próximo vídeo Eu apareço aí de cabelo cortado Será? Eu espero que sim, né? Porque eu tô precisando E olha só Aaaa Uuuuh Ah, pip, pip, ppa, ppa, ppa Ouaj, dalele, dalele Cara